E então nesse vídeo você vai conferir o som de dois Blues Drivers diferentes, um deles original e o outro com a modificação Fat Mod do Kille, feito pela Kylotone Audio. O Blues Driver é um pedal que se encaixa na categoria de Overdrive baseado em Transistor, e o seu circuito consiste em estágio de ganho em cascata. Isso resulta num drive muito mais dinâmico do que pedais da categoria do Tube Screamer e Overdrive que tem como parte do seu funcionamento amplificadores operacionais. Então, diferente de um Tube Screamer ou de um Super Overdrive, ele é um pedal que não adiciona nenhuma frequência exagerada no teu som, e por isso ele pode ser considerado um Overdrive transparente. A modificação Fat Mod adiciona um pouco mais de corpo para o teu som, empurrando mais as baixas frequências, que são as frequências mais graves, e o resultado você confere aí no vídeo. No pedal que foi feita a modificação tem uma chave no estilo alavanca, que quando está direcionada para baixo a modificação está ativada, e quando a chave está selecionada para cima o pedal simplesmente vai voltar para sua característica original, onde você não tem esse boost das frequências mais graves. Deixando o som do pedal do mesmo jeito, como se ele não tivesse modificação. Todo o som de guitarra presente nesse vídeo foi gravado no amplificador HiWat G100R HD, com um pouco de reverb do próprio amplificador, falante Selection V30 de 12 polegadas, e isso foi microfonado pelo Shure SM57. Toda a captação de áudio da minha guitarra nesse vídeo foi feita pelo Estevam Ramos lá no Cúpula Studio. E agora você fica com o meu som limpo, sem nenhum pedal ligado. Então nesse vídeo você vai conferir o som do Blues Driver e o Blues Driver modificado com a Fat Mod do Kine. Agora você vai ficar com o som do Blues Driver, com um drive baixo, com um drive médio e depois com um drive bem alto. E agora você vai conferir o som do Blues Driver. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então se você precisa fazer gravações do seu instrumento ou até gravação com sua banda, ensaiar com sua banda, é só entrar em contato lá com o Cúpula Studio. Então é isso. Se você gostou do vídeo, pode compartilhar com quem você acha que vai gostar do vídeo e curte o vídeo aí embaixo. Muito obrigado. Valeu.